Não deu para entender se quem mudou foi eu ou você Quando tudo começou, você me amou, eu amei você Não deu para entender se quem mudou foi eu ou você Quando tudo começou, você me amou, eu amei você Hoje eu sei que você pensou que meu amor acabou e que eu ia te deixar Tudo não passou de enganos, você é só você que eu amo E pra sempre vou te amar 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 Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ah, ah Não deu para entender Se quem mudou Fui eu ou você Quando tudo começou Você me amou Eu amei você Não deu para entender Se quem mudou Fui eu ou você Quando tudo começou Você me amou Eu amei você Hoje eu sei você pensou Que meu amor acabou E que eu ia te deixar Tudo não passou de enganos Pois é só você que eu amo E pra sempre vou te amar 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 E pra sempre vou te amar